Infelizmente, vamos iniciar o Balanço Geral com mais um caso de feminicídio. Tudo leva a crer que é feminicídio. Quem vai nos passar as informações é a Rosi Mima, que estava de plantão esse final de semana. Balança! Olha, tarde de domingo muito triste para uma família, uma situação terrível. Mais um feminicídio, infelizmente, para as estatísticas. A vítima foi identificada como Paula Gomes da Costa, uma mulher de apenas 33 anos de idade. A gente acompanhou a ambulância número 02 do SAMU até a estrada de Porto Acre, antes um pouco do conjunto Juarez Távora. A informação é que tinha sido uma pessoa esfaqueada. Só que quando os profissionais chegaram no local, nada mais pôde ser feito. Você vê aí as imagens apenas dos socorristas do SAMU, já está com pano em cima da moça. Somente os socorristas do SAMU, realmente o médico, para atestar o óbito dessa vítima. O detalhe desse feminicídio é, como sempre, muito sórdido. Sempre um ex-marido, um homem que não aceitava a separação. A vítima já tinha medida protetiva contra ele. E ele matou essa mulher na frente do próprio filho do casal. Uma criança de apenas 7 anos de idade presenciou o pai assassinando a mãe. O pai do autor, ele está ali no local, ele presenciou tudo, inclusive ele conversou conosco, contou toda a história do como tinha acontecido. E ele continua ali conversando com a polícia militar, com a polícia civil, porque ele mesmo deu a identificação do filho dele. O nome do filho dele que acabou de matar a esposa é Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos. O Jairton não aceitava a separação da Paula. Ele já tinha uma medida protetiva dela. A informação é de que ele é um homem bem sucedido, gerente de uma loja grande, aqui na capital, mas que não aceitava a separação. Hoje, a Paula estava com a criança na casa do pai dele, que fica aqui próximo. E eles vinham caminhando em direção ao apartamento que ela mora, que fica um pouco mais lá na frente. E ele veio seguindo, seguindo, sabe? Parece uma presa, um predador. Veio seguindo a ex-mulher com a filha e que estava ao lado do pai dele. Num dado momento, quando chegou aqui nesta calçada, ela disse, eu vou correr porque ele vai me matar. E o pai dele, ex-sogro dela e avô da criança, disse, não, calma, eu vou te defender. Só que quando ele parou o veículo mais lá na frente, ele desceu, já desceu com uma faca na mão. Ele empurrou o pai e, literalmente, enfiou a faca na região da barriga da vítima, que ficou viscerada, gente. As vistas pro lado de fora. Uma cena terrível de ver. Cena terrível também foi pra criança, porque, depois de ver essa cena do pai contra a própria mãe, a criança, nos gritos, como contam as testemunhas, foi obrigada a entrar no carro com o pai e ele saiu em disparada. A polícia já identificou o carro do indivíduo e já estão monitorando pra ver se encontram esse indivíduo. A gente vai conversar aqui com o tenente Eliabe, pra saber mais informações. Tenente, infelizmente, mais um feminicídio, né? Pra as estatísticas, a gente tem informação que a vítima já tinha medida protetiva, mas esse tipo de situação é uma situação que não dá pra polícia prever. O que vai se fazer a partir de agora? Já tem informações do veículo, possível paradeiro dele. A intenção agora é realmente buscar esse indivíduo? É, inclusive, eu tô recebendo as informações aqui. Já tem uma... o veículo foi visto ali na região do segundo distrito já. Então, todas as viaturas estão empenhadas. As demais que estão aqui no isolamento, todas as outras já estão na busca e na captura desse cidadão. Até porque ele tá com uma criança, né? Uma criança de sete anos, tá apenas com a roupa do corpo. Então, é urgente que a gente localize, né? Porque pode ter ainda um mal maior pra essa criança. Tendo em vista que ela viu toda essa situação, né? E tá sendo levada aí a força pelo pai. Ninguém sabe a localização onde eles podem estar. Muito obrigada aqui, tenente. Olha, eles estão... várias viaturas estiveram aqui, mas também as outras viaturas estão em busca, né? Monitorando as câmeras, estão monitorando pela cidade, as câmeras de trânsito e segurança estão monitorando pela cidade pra ver se localiza onde está o veículo, né? O veículo deste indivíduo que depois de matar a ex-mulher, o Jairton Silveira Bezerra, depois de matar a ex-mulher, colocou a filha, a filha, o filho, né? Dentro do carro e saiu em disparada. Uma cena realmente que choca. Estamos aguardando aqui a chegada do IML pra poder realizar a perícia, os trâmites legais, pra poder levar o corpo da Paula, né? Pra ser periciado. A mãe da Paula chegou aqui, essas imagens aí do momento em que ela chegou, imagens terríveis, gente. Um desespero, uma dor que não tem explicação, não tem no mundo o que consiga descrever a dor de uma mãe dessa, de ver a filha dessa forma, né? De ver a filha perder a vida dessa forma. Ela chegou aqui desesperada, foi amparada pelas pessoas aqui, continua aqui no local sendo amparada pelas pessoas, mas todo um aparato policial, nesse momento agora, é na intenção de capturar este assassino. Olha, eu vou conversar aqui com o seu José, que é pai do Jairton e que presenciou tudo o que aconteceu. O seu José, o senhor vinha com a sua ex-nora e com a sua neta. E o que foi que aconteceu a partir daí? A partir daí é que ele parou o carro, aí voltou e tirou uma faca do carro e saiu atrás dele e pegou ela ali. Não deu nem tempo do senhor tentar defender, fazer nada? Não, eu tentei agarrar na camisa dele pra segurar, mas foi cair, entendeu? Até meu joelho aqui, né? E ele já era separado da Paula? Estava separado, estava. Mas não aceitava a separação? Não aceitava. O senhor tendo presenciado isso, ele sendo seu filho, o senhor está bastante tranquilo aqui, mas como é que o senhor está, seu José? Aí eu não estou muito bem, ó, meu filho. Aí eu tive uma senadora. Tá certo, seu José, muito obrigada, viu? Olha, gente, você vê aqui, ele até se emociona, fica até... Não sabe nem o que dizer, eu estava falando alto que ele tem um pouco de problema auditivo, mas ele já havia conversado comigo antes e ele mesmo disse, poxa, eu vi tudo que aconteceu, não sei por que meu filho fez isso, meu filho não aceitava a separação, meu filho tinha uma vida estruturada, um trabalho, o carro dele e agora? O que é que vai ser da vida dele? De fato, o que é que vai ser da vida dele? Porque ele vai ter que arcar com as consequências do que ele fez. Mas uma notícia boa que nós acabamos de ter agora é que ele deixou a criança na casa de uma tia. E a gente continua aqui aguardando a chegada do IML para poder retirar o corpo da vítima daqui do local. Olha, nesse momento sim, agora chegando aqui o IML, o pessoal da perícia, vão realizar a perícia aqui no local, verificar se tem imagens de câmera de segurança aqui próximo. Mas uma situação que aconteceu, que todos já sabem o que aconteceu, está muito bem esclarecido e na verdade a polícia, ela está realmente nas buscas, na caça a este indivíduo que perdeu o controle, matou a esposa na frente do filho, na frente do ex-sogro e simplesmente fugiu do local. Graças a Deus, a informação que nós temos é de que ele teria deixado a criança na casa de uma tia e agora está sozinho em fuga no veículo. E a polícia militar está monitorando câmeras de segurança, câmeras do circuito de trânsito, exatamente para tentar localizar este veículo o mais rápido possível. Tá aí, né minha gente? Infelizmente a gente começa a semana com mais esse caso de feminicídio, se eu não me engano é o quinto aqui no estado ou é o sexto? É o quinto ou o sexto? É a quinta ou a sexta vítima de feminicídio no Acre em 2024. E como você, como a gente acompanhou na matéria da Rose, você ser estruturado economicamente não significa que você não é um covarde, porque isso é uma covardia. E o pior, na frente da filha, você imagina como está a cabeça dessa criança ver o pai matar a mãe, esfaqueado. Imagina a imagem que está passando pela mente dessa criança. Nem o sogro, nem o pai deste covarde aí acreditou no que viu. E é mais uma daquelas histórias. Não aceita o fim do relacionamento e comete esse tipo de crime. É a mesma narrativa. E reforça tudo aquilo que a gente fala aqui praticamente todas as semanas. O pessoal do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, os especialistas de uma maneira geral. Mais de 70%, quase 90% dos casos de violência contra a mulher, de violência doméstica, de abuso sexual de criança e adolescente, de feminicídio, são cometidos por pessoas próximas. Um companheiro, um ex-companheiro, um familiar, na maior parte dos casos. O covarde está do seu lado. Olha só. Meu amigo, não deu mais certo ou deu certo até certo ponto? Porque eu não acredito naquela situação de, ah, não deu mais certo. Deu certo. Deu certo até ali. Quando começa a desandar, ó, pra não acontecer isso, cada um vai pro seu lado, eu vou viver minha vida, minha vida é estruturada, né? Como destacou ali o pai dele. Eu vou viver minha vida, você vive a sua, temos as nossas responsabilidades com a nossa filha e ponto final. Agora a vida dele que era estruturada desestruturou, porque ele vai ser preso.